Já escolheu? Pode me trazer esse milkshake aqui de morango. A gente dividiu, hein? Vou trazer teu milkshake de morango. É, Mirella, tá difícil conseguir o perdão do seu melhor amigo. Eu acho que eu realmente magoei ele mais do que eu pensava. E pra piorar, seu namoro não vai nada bem. Isso será pra estar sendo o melhor momento da minha vida. Mas não tá. Por conta de tudo que aconteceu com o Eric, eu acho... O quê? Achei que ele já tinha rodado. Rodado? Sabe muito bem o que eu penso desse assunto, tá? Estão acontecendo umas coisas completamente fora da casinha. Meu desânimo em relação ao Gustavo. Será que o final da história de Dalila vai realmente me ajudar a deixar as coisas lindas? Todas as garotas em mim.